Música Eu sou Vika, beleza com vocês? Mais uma vez eu estou aonde? No Manas, tatu... Onde que eu fiz essa tatuagem aqui primeiro, tá? Tá, estigma do Guts. E agora o que eu fiz? Olha, se liga. Tá meio sangrando aí, né? Mas de boa, né? Tem que dar o sangue, né? Nessa profissão de Youtuber. Mas é isso aí, cara. Fiquei muito feliz com o resultado. Vou voltar mais vezes aí. Essa aqui é a tatuagem o quê? De especial de 207 inscritos. Porque eu não fiz um especial de 200 inscritos. Eu fiquei com preguiça. Detalhe. Fiquei com preguiça de fazer. Aí eu falei, vamos juntar o útil ao agradável. O que que é? Fazer a tatuagem e o vídeo logo em seguida. Tá? Vou colocar a descrição mais uma vez também aqui em cima. Ou aqui em cima, não sei. Onde que tá? Onde que tá? Vai aparecer aí. Tá? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da nova tatuagem do Shijeki no Kyojika. Tropa de exploração. Vem a bebida na traverna aqui. A loucura acontece. Cadê a bebida? 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 Cadê a bebida